Meu irmão que vai passando, com saúde e alegria, favorece-se o céu e o céu, que não vê a luz do dia. Que não vê a luz do dia, Deus lhe pague a Santa Esbola, com saúde e alegria, Deus lhe pague a felicidade, e a toda sua família, e a toda sua família. Amém.